Fala galera, é o David Ojo e muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Um grande abraço para todos aqueles que são virados no Jiraia ou aqueles que contribuem com o bala e coxinha. E nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre tipos primitivos. Eu falei que a gente ia fazer um exercício, mas na verdade tem mais coisas ainda para falar que você precisa entender. Nós falamos na última aula então que os tipos primitivos possuem tamanhos. E esses tamanhos influenciam a quantidade de números que você pode pôr lá por causa da quantidade de bits que você consegue alocar em memória. Bonito, né? Agora o que nós precisamos entender é, por exemplo, quando você escreve um valor diretamente no código, que nem você fez aqui. Então nós estamos escrevendo diretamente o valor literal no código. O Java compilador entende isso de uma forma específica. Então, por exemplo, todas as vezes que você escreve um número inteiro, todos esses números que nós escrevemos aqui são números inteiros. O Java aqui, por padrão, ele vai entender esses números como valores inteiros. Porém, você não tem esse mesmo comportamento quando você trabalha com números decimais. Então o double e o float, eles são valores, são variáveis que guardam valores decimais. E quando você coloca o valor decimal direto no código escrito, o Java, ele considera isso como um double. Então, por exemplo, se eu colocar 2000.0, interessante. Então o Java está falando que esse cara é um double e um double está sendo alocado para um double. Mas as coisas não funcionam tão explícitas quando você faz isso diretamente aqui. Você tem um erro de compilação. Por quê? Porque o Java está falando que você está dando um double, mas você está querendo colocar dentro de um float. E qual o problema? Fala, William, você falou que o tamanho desses caras aqui são 4 bytes. Então, baseado na última aula aqui, você falou que double e float, eles têm 8 e 4 respectivamente. E eu tenho certeza que aquele valor 2000 está dentro desse número estranho que tem aqui na tabela. Beleza, tem espaço. Mas o problema é que o compilador não sabe que tem espaço. Então o compilador não sabe, ele não consegue identificar que você está colocando 2500. Então, existe uma forma de você especificar que esse cara é um float ou um double. Então, por exemplo, aqui se eu falar que eu quero que esse 2500 seja especificamente de um float, você coloca F. Então, você pode colocar maiúsculo e minúsculo e ele vai funcionar de ambas as formas. Mas a convenção é que você deve colocar maiúsculo. Se você quiser colocar o D no double, funciona também o D minúsculo e o D maiúsculo, mas por padrão já é. Então, fica a seu critério. Geralmente as pessoas não colocam. E a mesma coisa, se você quiser falar que esse cara é um long, não um int, você pode colocar um L. Então, aqui se você colocar um L, você vai ter o mesmo problema. Você vai falar, opa, você está querendo colocar uma variável que tecnicamente é long dentro de um int, mas existe a chance de que o valor não vai caber. Mas o byte é a única exceção que ele não... Apesar de você colocar 128 aqui, ele reconhece como um int. Mas se você colocar 127, ele reconhece como um byte. A única exceção aqui dessa regra. Bom, esse é o short. Então, vamos ver uma coisa aqui. O short, ele vai até... Vamos tentar colocar 33 mil. Short, 33, 1, 2, 3. E você já tem um problema, por quê? Porque ele já reconhece que esse cara é um int. Então, se você colocar 128, ele não considera como se fosse um short. Não funciona dessa forma, ele já reconhece um int. Tá? Então, esse cara aqui, 32 mil. Bom, Willian, o que isso significa na parte? Por que a gente tem que fazer essa conversão? Porque é o seguinte, imagina que você tem um balde de água. E nesse balde de água, cheio de água, você quer colocar dentro de um copo. Então, imagina que o balde é o long e o copo é o int. Quando você virar a água do long no int, dependendo da quantidade de água que você tem no balde, vai transbordar, né? Então, é isso que o Java vai fazer. Tem uma coisa que nós chamamos de cast, que é quando você força o Java a colocar o valor de uma variável e nem da outra. Então, por exemplo, deixa eu copiar esse cara aqui, ó. Eu vou tentar colocar esse cara. Na verdade, eu acho que ele até cabe sem... Vou colocar mais um zero aqui. Dois zeros, três zeros, quatro zeros, cinco zeros. Beleza. Então, esse valor, ele é um long, por padrão, e eu quero colocar dentro de um int. O que acontece? Eu posso forçar, como? Fazendo um cast. O que é um cast? Você força através do parênteses, falando, olha, não interessa se você tem um long ou não. Eu quero que você coloque esse cara dentro de um int. Então, eu vou colocar aqui um L para dizer que esse é um long, porque é um valor literal. Então, eu estou falando, olha, eu quero colocar esse long dentro de um int. Só que o tamanho que esse long ocupa em memória é muito maior do que o que o int consegue pegar. Então, você vai ver aqui no final, se eu tentar imprimir esse valor inteiro, essa idade, que ele vai começar a cortar. Então, por exemplo, vai ter um resultado que não dá para prever. Ele vai simplesmente cortar uns bits para fazer caber na força. Então, contra shift F10. E você tem esse número estranho. Por quê? Porque ele começou a cortar bits. Então, ele quer saber se cabe ou não cabe. Ele não quer saber. Ele quer colocar lá dentro, porque você falou. Não, faz um cast. E o cast é você forçar a entrada desse valor. Então, se não der, ele vai cortar até entrar. Então, quando ele corta os bits, vai saber o que você vai ter. Então, a gente se rodar de novo, tem o mesmo resultado, mas vai ficar calculando os bits. Então, a mesma coisa. Se você tiver um número double e quiser fazer, por exemplo, aqui. Eu tenho 2.500. Ele é double. Mas eu quero forçar ele ser um float. Então, você pode forçar ele ser um float. E como esse double funciona, então eu vou trocar aqui no finalidade. E vou colocar aqui o salário float. Vocês vão ver que ele vai imprimir 2.500. Por quê? Porque você forçou, mas você forçou e coube. Então, você tem exatamente o resultado. Então, é assim que funciona o cast. Você pode fazer o cast de números maiores, de uma variável primitiva maior para uma variável primitiva menor. A mesma coisa. Se você quiser, por exemplo, fazer um cast de double para long, dá. Então, por exemplo, eu tenho aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, 155.23. Esse é um double. E eu quero fazer um cast para long. Poderia fazer um cast para long, fazer um cast para int. Ou seja, você está forçando esse número decimal. E, tecnicamente, não pode ir dentro do double, do long, é entrar lá. Aí, o que vai acontecer? Vamos imprimir aqui o número grande. Vamos ver qual é o último resultado. E você vê que é 155. Então, nesse caso, ele basicamente ignorou os números decimais. Então, cast, na verdade, não é uma prática tão boa. Se você está fazendo cast, é melhor trocar o tipo da variável que você está utilizando. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Basicamente, agora você já sabe como utilizar as letrinhas, como fazer cast, o que é um cast. E na próxima aula nós vamos continuar falando, porque ainda tem mais um tipo que não é primitivo, mas que você vai usar. E nós vamos também ver se conseguimos fazer um exercíciozinho. Bom, então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!